Você que quer ganhar dinheiro com bonsai, ou tem o sonho de um dia ter uma renda extra aí, assiste esse vídeo até o final e também assista os outros vídeos da série, porque eu estou ensinando a fazer um viveiro de bonsai pra ganhar dinheiro. Cá estamos nós, eu e o meu paizão. Gente, pra vocês que não estão sabendo ainda, meu pai sumiu 15 anos. Estava todo mundo achando que o homem estava morto e o homem está vivo. E é o seguinte, viu? Vou botar o véio pra trabalhar. Hoje junto comigo nós vamos continuar o serviço que eu fiz a semana retrasada. Era pra ter vindo a semana passada, mas eu não consegui, porque eu estava dando uma ajeitada no meu véinho aqui. E hoje eu vou mostrar mais detalhes pra vocês. E tem mais planta, hein? Tem mais planta pra plantar com todos os detalhes que vocês gostam, né? Então vocês já sabem, se gostar do vídeo no final, dá aquele joinha pra nós. Se ficar alguma dúvida, posta nos comentários. E você que está fazendo um viveiro aí, será que tem alguém? Eu queria saber, será que tem alguém fazendo um viveiro de bonsai igual eu estou fazendo aqui? Posta nos comentários, que eu quero ver. Bora lá pro vídeo? Brunão, solta a vinheta pra nós, uh! E chegamos, hein, gente? Olha como é que é a situação, ó. Começa a chover, o mato começa a tomar conta de tudo, ó. E hoje nós vamos podar essas nenenzonas aqui, ó. Já comecei a fazer as podas. E hoje nós vamos dar uma corrigida nessas podas e terminar. E regar as plantas também que ficou pra trás, né, gente? Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Bora trabalhar. Porque vocês estão achando que vida de McDonald's é fácil, né? Não é não. Bora, vamos descarregar esse carro aqui. E chegar perto das mudas, gente, ó. Arranca com a mão. Pra não machucá-las. Aí depois vem gente falar na internet que nós temos sorte na vida. Vou ficar quieto. Ó, na hora que tiver carpindo, não esquece, tá, ó. Não vai tentar meter a enxada nessa situação aqui, ó. Que você vai machucar a muda, tá? Ó, vem aqui, ó. Arranca com a mão mesmo. Pra não ter perigo desses matos subir. Pra cima da planta. Se quiser usar um rasteirinho raque aqui, pode também, ó. E aí em volta, você mete a enxada, tá? E aproveitando, gente. Ó meu pai aqui, ó. Botei pra trabalhar. Ele tá passando arame nas mudas. E nós estamos criando movimento aqui, ó. Por exemplo, essa muda, tá vendo que ela tá retinha? Já ensinei ele a passar o arame aqui. Pra gente começar a torcer. Tudo aqui, ó. Até a pitanga. Demos movimento. Todas essas cicatrizes, a gente vai fechar com passa cicatrizante, tá? Eu acabei de carpir aqui embaixo. Falta serrar todas aquelas plantas lá. E falta carpir ali em cima, né? A luta é grande. Mas com a força do papai do céu, nós vencem essa batalha. Olha como tá o mato aqui, ó. Se a gente corta nesse momento, beleza. Se amanhã eu fizer um sol de rachar, melhor coisa. Porque todas essas ervas daninhas aqui, ó, vão morrer. Tá? E... E é isso aí. Bora trabalhar. Eu já falei demais, né? Bora. E agora, pessoal, estamos selando todas as cicatrizes, todos os cortes das plantas. Tivemos que parar um pouco aqui, porque começou a chuviscar. E além disso, estamos também aramando todos os galhos aqui, gente, ó. Tá vendo que a gente já ganhou uma conicidade boa nessa planta aqui, ó. Olha esse movimento. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E aqui, ó, a gente joga pra cá pra poder fechar essa cicatriz. E olha a situação do McDonald's. Quer ver? Ó. Se liga aqui, ó. Tô pingando, gente. O serviço braçal ó. Ó, tá vendo? É pesado. Carpimos tudo. Lá em cima a gente já plantou uma pancada de muda. Falta só um restinho. E ainda tem que podar tudo isso aqui, ó. Ah, Jesus. Hoje vai ser espinhada pra mais de metro. Bora! Uh! e agora pra finalizar já são 18 horas e 8 minutos. A luz já acabou. Logo, logo esse poste aqui acende. Ele é bem forte. Mas já vamos regar as plantas pra não ter perigo, né? Gente, não deu pra cortar tudo, não. é muito serviço. Você é doido, cachoeiro. E ó, gente. Mais 40 mudas plantadas hoje. Eu não sei se São Pedro vai querer ajudar nós hoje. mas por via das dúvidas não vamos contar com ele não, né? Porque se ele falhar nós se lasca. Aqui, ó. Teve um monte de mudinha que eu plantei aqui no meio. Vamos achar elas. Elas que estão com a terra bem afofada, ó. Essa aqui, por exemplo. Tá tendo que ser, gente, na iluminação que eu também não tô enxergando mais nada. Já tá muito escuro. Essa daqui, ó. foi hoje também. Se não foi vai receber água. Ô, Deus do céu. É serviço que não acaba mais. Tamo destruído, viu, meu pai? Tá cansado, pai? Não. Não tá, não. Aham. Aham. Ô, bicho bruto. E bora regar, né, gente? Não pode parar, não. Tem que achar essa aqui, ó. Essa aqui foi plantada hoje. mais uma. Ô, São Pedro bem que podia mandar uma chuvona pra nós, né? Aí, eu ia ficar feliz, de verdade. Mas eu já tô também. E aqui em cima, gente, tem uma porrada de muda que eu plantei hoje, por exemplo, esse jacarezinho aqui, ó. Ô, Deus. Obrigado. Vou dar essa força pra nós poder trabalhar. Os que não tem coragem, só lamento. isso que tem vontade, bora pra cima, gente. Bora pra cima. Não perde tempo, não. Uma planta dessa aqui, daqui cinco anos, seis anos, mais ou menos, se a gente conduzir ela direitinho, vai valer, no mínimo, no mínimo, pra jogar fora. Uns dois mil e quinhentos, três mil e quinhentos reais. Cada uma. Então, meu amigo, veja aí se vale a pena você que tem um terreno moscando aí, ó, não tá fazendo nada com ele, já pega a enxada, meu amigão, e bora pra cima. Isso aqui é investimento a longo prazo, mas o retorno é garantido, viu? Se quiser vender pra mim, aceito. Se não quiser vender pra mim, põe no Facebook lá, muda de qualidade, vocês vão ver como que isso aqui vende rápido. Facebook, no Instagram, vai por mim. Vem comigo, eita, que vocês passam adiando. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram que deu trabalho, né? Então me ajuda aí. deixa um likezinho e deixa a sua opinião também, o que você achou. Você acha que essas mudas vai valer tudo isso que eu falei ou não? E bora. Bora terminar de regar, bora descansar que a coluna já, já gritou. Até o próximo vídeo. Tamo junto.